Vermelho Brasil França, 1558 Um cavalo para um rei É É como se estivesse protegendo o castelo E eu vou ser sua rainha Com calma, Just Olha, a pele dele se mexe quando eu toco É Como se estivesse ratinhos embaixo Pegue a minha mão Mais rápido Olhe Aonde a tia Eleonor vai? Para a igreja, eu acho Está precisando de dinheiro para reformar o castelo O papai vai recuperá-lo Assim que ele voltar É melhor voltarmos Você se lembra da mamãe? Claro que me lembro Me fala um pouco sobre ela É um cavaleiro de malta É o papai? Eu pedi que viesse porque soube da sua expedição ao Brasil através da Madre Superiora Sim E temos todo o apoio do rei e da igreja Não é o papai, é? E está precisando de crianças? Sim, como mediadoras Para aprender a língua nativa Os jesuítas nos provaram que aprendemos muito mais quando ainda somos novos Serei franca com o senhor, capitão de Grange O castelo está em ruínas e em breve ele será tirado de mim O que será dos filhos do meu irmão? Estou muito cansada para cuidar deles Estou doente Seu irmão? Cavaleiro de malta Senhor Clamorgan Filhos dele? É impossível, senhora Fazemos voto de castidade Eu não conhecia o senhor Clamorgan Mas... Acredito que tenha uma proposta Que nos beneficie mutuamente Acho que ela quer nos mandar para o Brasil Crianças! Eles são quase adultos Muito velhos para aprender Perderam a flexibilidade e a mansidão Eu imagino que no novo mundo Flexibilidade e mansidão não serão qualidades muito úteis Just e Colombe Just tem doze e Colombe nove Quinze e treze O que você disse? Nossa tia se enganou Meu irmão tem quinze e eu tenho treze Fique quieta Nunca encontrará dois candidatos mais educados A garota não pode ir O almirante Vilganho não permitirá Uma garota nessa idade não é uma garota Corte o cabelo e a chame de Colombe Meu irmão não vai alugar algum sem mim E eu não vou alugar algum sem ele Principalmente para esse Brasil Nem mesmo para ver seu pai O papai está no Brasil? Crianças vão, já podem ir Vão agora Linda essa tapeçaria dos irmãos Gobelã O vermelho que vemos vem do pau-brasil E vale uma quantia considerável Acho que nós podemos fazer um acordo Tão inocentes Hoje não, rapazes Isso não é da sua conta, velho Eu tomei a conta para mim Obrigado Sem vento ainda? Precisamos de vento bom para seguirmos viagem Nós vamos construir uma nação O quê? Vocês vão construir igrejas E até membros da mesma igreja Desprezam uns aos outros Eu soube que trouxe selvagens para Juan com o senhor Como eles eram? Para ganhar apoio para mais expedições ao Brasil Nós montamos um espetáculo para o rei e a rainha É? É Então são amistosos? Talvez Talvez Mas, permita-me perguntar Gostaria de ser comido pelos seus amigos? Senhor Está bem? Eles dizem Que é o álcool Mas eu acho que é Só a velhice Tranque a porta Quando eu sair Homens Partimos nesta missão Não apenas para expandir nossos domínios E trazer riqueza para o nosso país É o Billy Gagnon falando? Nosso objetivo é maior É ousado É único Eu criarei o primeiro reino neste mundo Onde todos os homens podem adorar o Deus único A sua maneira Sem medo de perder sua propriedade ou vida Sem o risco de queimar nas fogueiras Católicos Católicos Calvinistas Anabatistas Serão todos tratados com o mesmo respeito Pois esta será uma terra de tolerância Padre Reza pelo vento Senhor Como vos agradou estabelecer O vosso reino em nós Eu vos rogo Por meio de vosso filho Jesus Cristo Que por vós foi Sacrificado Que nos confirmeis em vosso amor E que nos protejais dos perigos Desgraças e tentações Pedimos a vossa benção Para a viagem Amém Amém Ei! Não toque nele Mais uma palavra sua e ele morre O que pensa que está fazendo aqui? O que você acha? Eu estou indo para o Brasil É clandestino? Na França Se não tiver nascido nobre Não há chance para uma pessoa como eu Qual o seu nome? Martin Delacroix Vento! Vento! Vamos a lá! Vento! E não vem! Vamos conseguir! Vamos conseguir! Vamos conseguir! Eu já volto Você vai me entregar Não, eu não vou Não! O que está fazendo? O que está vendo aqui? Quem é você? Nós somos... Somos mediadores Nós três Não tente me enganar Eu recrutei os mediadores Clandestinos Nós jogamos no mar Posso falar com o senhor? Gonzaga, espere Talvez o Martin possa nos ajudar Sabe? Como um mediador É um clandestino O senhor pediu para não revelar minha identidade ao Villiganion E estou lhe pedindo um favor igual Por favor Ficamos com ele Um terceiro pode ser útil Você Como o senhor vai ajudá-lo? Por que está indo para o Brasil? Para ver o meu irmão Nós dois Naufragamos Na costa do Brasil Há muitos anos Ele tem Um lado mais natural em si Do que eu Como assim? Espiritual Eu vejo isso em você Vê, é Eu quero Que fique com isto, meu amigo Tem certeza? Sim É um pedaço do Brasil Obrigada E Se você encontrar meu irmão Diga Que eu Estava indo vê-lo Como tudo Como tudo Bom cá tudo Que eu Como tudo O que tem Quintena É um pedaço do Brasil Bom, foi muito bom. Padre, como o senhor aprendeu? Com os comerciantes da Normandia e Bretanha. Eles naufragaram e voltaram para a França com os princípios da língua. Para negociar com os indígenas, não tinha opção a não ser aprender. Oh, Almirante, esses são os mediadores. Espero que falem em Tupi quando chegarmos. Garanto que sim, eles aprendem rápido. Que bom. Se os cavaleiros de Malta fazem voto de castidade, de onde viemos? Eu não sei. Acha que ele amava a mamãe? Tenho certeza de que sim. Será que eu sou um pouco parecida com ela? Jússi, o que vai ser de mim? Não posso fingir ser menino para sempre. Não se preocupe. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar juntos. em seus postos. Terra à vista! Terra à vista! Terra à vista, venha! Chegamos! Chegamos! Sua você! Há um milho! Dê licença, Almirante! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Tchau, slaves親! Vem ouvir. Tchau, com a fastidão, não! França Antártica. Sentiram? Sentiram? Volte para a praia! Selvagens! Eu vou matar dez de vocês! Para cada um de nós! Não teríamos feito o mesmo se eles desembarcassem na nossa terra. Acamparemos naquela ilha pela qual passamos. Todos nos barcos. Todos nos barcos! Rápido! Ele tem que nos dizer onde nosso pai está. Vamos! Vamos! Capitão! Consegue me ouvir? Pode nos dizer onde podemos encontrar nosso pai? O seu pai. O seu pai. O seu pai. O Capitão Degrange acabou de morrer. Era um ótimo cavaleiro. E um bom homem. Just, espere. Você não percebeu? Não há outros cavaleiros de Malta aqui. Como tem tanta certeza disso? Olhe ao redor, é óbvio. O papai não está no Brasil. Mas por que Degrange mentiria? Eu não sei. Acho que o papai morreu. é muito difícil. Não, não. É muito difícil. É muito difícil. O que está fazendo é pecado. Coloque de volta onde estava. Coloque de volta onde estava. Por que não tenta me obrigar? Parem! 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 Resolva isso com o Isaac. O forço. É aqui que eu quero. Protege todos os acessos. Uma visão completa da Baía do Forte. Mas não há madeira suficiente nesta ilha. Madeira? Usaremos pedras. Pedras? Almirante? Esta ilha está cheia de pedras. Construiremos algo que durará para sempre. Vai levar cinco anos. Nós faremos em um. A que custo? O custo que custar. Está certo. Você está bem? Estou. Estou bem. Lamento. Não consegui fazer nada. Precisa de algo? Não. Não. Não se arrisque. Está bem? Tem certeza? Tenho. Está bem. Eu amo a você. Cade mais! Cade mais! Cade mais! Vem em suas armas! Aborígenes! São os aborígenes! Vem em suas posições! Estão nus, indecentes. Sem razão, nem alma. É difícil saber o que é decência. Os garotos estão prontos? Estão. Você! Venha! Quero que fale com eles. Muito bem. Saia logo agora! Não tenha medo, rapaz. Eu lhe protejo. Vá. Mosquete! O que estão fazendo? Por que mandaram Colan? Padre, TV. Mas que grande herói! Eu devia ir com ele. Não. Shema? Ele conseguiu. Ele está falando com os canibais. Eles não querem lutar. Querem que os sigamos. Para onde? Para conhecer o líder deles. Levarei doze homens, o padre, TV e o garoto. Doze homens! Senhor mirante. Pegue o pacote de seda depressa. Precisamos de presentes. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Foi muito corajoso. Música A seda, onde está a seda? Sinto muito, padre, esqueci no barco. Então volte lá e busque. Vá com ele. Marcaremos o caminho para vocês. Sim, almirante. Espere, espere. Devagar. Pode ficar aqui se quiser. Eu consigo ouvir o mar. Volto logo para cá. Tem certeza? Tenho sim. Então, não demore. É a entrada do inferno. Música 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 Socorro! Socorro! Seja bem-vindo ao meu lar. Meu nome é João da Silva. Nicolás de Ronde, Ville Gagnon. Cavaleiro de Malta e vice-almirante da Bretanha ao seu dispor. Não imagina como fico feliz de conhecer o senhor. Finalmente um homem de cultura e educado. Vive aqui com os indígenas? Não há outra maneira de viver nesse país. São europeus? Portugueses, como eu. Alguns vieram com o governador de Souza em 1549. Criminosos. Pois é. Alguns, outros somente soldados. E aqueles? Tupinambás. Tento ficar longe das guerras dos nativos, mas às vezes é impossível. São todos canibais? São, sim. Acreditam absorver a força do inimigo quando comem. Há quanto tempo vive aqui? Há 15 anos. Entre pessoas desprovidas de razão. Por que não volta para Portugal? Houve uma mudança de regime dentro da corte. Apoiei o cavalo errado. Tenho certeza de que o senhor me entende. Eu tenho o total apoio do meu rei. Por favor, venha. É ali. Por favor, vice almirante. Fique à vontade. Conte-me, o que o traz a uma terra tão perigosa e tão inóspita como essa? Vim fundar a França Antártica, uma província da França, por via de carta-rége assinada pelo rei Henrique II. Segundo. França Antártica? Henrique II? Ah, sim. Soube que casou com uma italiana, Catarina de Médici. Que levou mais de 10 anos para parir um filho. Isso. Ele quer que esse continente seja da coroa francesa. Meu caro Villegagnão, os portugueses estão neste continente há mais de 50 anos. Isso pode ser verdade? Eu quero começar a fortificação da ilha amanhã. Ah, sim. Para verem quem entra e sai do Rio de Janeiro. Foi exatamente o que eu sugeri para aquele governador inútil em São Vicente. Mas não me deu ouvidos. Vai precisar de ajuda. Matéria-prima e mão de obra. Eu posso fornecer tudo de que precisa. Pás, picaretas, muita pólvora, comida, água. Sim, é claro. Em troca de quê? Pagamento. Mas além disso, eu quero a sua amizade. Sim. Almirante, perdemos o nosso mediador. Eu só encontrei esta luva. Deixou que saísse de vista? Foi por um momento. Permissão para ir com cinco cavaleiros em missão de resgate. E perder seis cavaleiros ao invés de um mediador? Não. Temos que ser autossuficientes. Não podemos dever ao da Silva. Com essa generosidade, podemos considerar o da Silva amigo. O que acha, Padre Teve? O consideramos amigo? Como eu confiaria no pecado. Para não envenenar o Jardim do Éden. Onde está o Colán? Você ouviu? Má notícia, Justo. O seu irmão sumiu. Como assim meu irmão sumiu? Vamos torcer para que os índios não tenham colocado ele na panela. O quê? Me solta! Eu quero sair daqui! Deixa eu sair daqui! Pê, papiô! Pê! Pê! Pê, papiô! Me devolva! Com quem você conseguiu isto? Com um marinheiro. O meu irmão? Ele está vindo me ver? Ele morreu. Eu sinto muito. A última vez que nos vimos, nós brigamos. Agora, você e eu estamos ligados. Qual o seu nome? Meu nome é Pailô. Pailô? O meu nome europeu é Laurent de Meron, que os índios traduziram como Pailô. Pailô. Terande, paraio, Paraguassu! Está aqui. Você está seguro agora. Você está pronto? Estou. Estou. Uma cobra! Socorro! Socorro! Tem uma cobra aqui. Socorro, por favor! Socorro! Tem uma cobra aqui. Rápido, homem. Rápido! Saiam! Larga a espada! Leve-me até Filganon. As torres estão perfeitas, mas o muro em frente ao mar tem que ser mais grosso. Parados! Almirante, eu exijo falar com o senhor. Em particular, todos os outros saiam agora. Matthew. Não está nem carregada, rapaz. A cruz de Saluz. Por que disse isso? É isso que diz um cavaleiro de Malta antes de morrer. Não é um cavaleiro. Como sabe? Eu sou Justus Clamorgan, filho de Pierre Clamorgan. Deixem-nos. Juro pelo túmulo de minha mãe. Por que eu acreditaria em você? Porque eu não tenho razão para mentir. O cerco de Rhodes. As batalhas em Malta. Eu sei que o senhor tem um corte no braço. E se não fosse pelo meu pai, o senhor poderia até ter morrido. Fomos mandados à Itália para lutar contra o imperador. Nós nunca mais o vimos. Clamorgan. Por que vieram ao Brasil? Porque de Grange falou que ele estava aqui. Eu não quis ameaçar o senhor. Mas preciso encontrar o Colan. A cada dia que passa. De Grange mentiu. Ele não está aqui. E onde está? Morto. Mas como? Almirante? Sim. Sinto muito, mas o da Silva quer falar com o senhor. Leve o daqui. Não mate. É bom vê-lo, Almirante. Bem-vindo. Ah, o senhor recebeu as coisas. Recebi. Muito obrigado. Se importa? Por favor. Tenho pensado muito sobre a sua expansão no Brasil. O país foi chamado assim pelo pau-brasil que já havia sido encontrado no leste da Índia. Já estive lá, eu vi. E quando os portugueses viram uma árvore similar aqui, eles homenagearam essa antiga árvore. A pessoa que controla o pau-brasil, controlará o país. E pelo que sei, os portugueses controlam grande parte. Verdade. Mas são vulneráveis. Há um estoque de pau-brasil não muito longe daqui. Com apenas um pequeno grupo de soldados o protegendo. Pode ser seu. Muito prestígio e dinheiro. Pense nisso. Onde acho esse lugar? Deixarei um guia. Como sabe a nossa língua? Os brancos vieram para a nossa terra há muito tempo. Os jesuítas. Nos ensinaram o português e também ensinaram como odiar nossos deuses. Os espíritos. Depois vieram os normandos e ensinaram o francês. Mas foram embora porque não acharam ouro. Então fomos atingidos. Os espíritos soltaram sua fúria em nós, matando minha família. Tivemos que fugir. E Pai Loh abrigou os sobreviventes. Mas eu não tenho mais medo. Olhe em volta. Quer fazer amor comigo? Não. Você é tão bonito. Parece até uma menina. Por que você não quer fazer amor comigo? Porque eu nunca fiz amor. Não. E por que não? Eu vou dizer por quê. Não, por favor. Por favor, por favor. Acha que eu não sabia? Eu percebi pelo seu cheiro. Você é muito bonita. Para ser verdade. Por que finge? Eu... Tive que me disfarçar para... vir para o Brasil com meu irmão. E encontrar nosso pai. Seu pai está aqui? Eu não sei. Espero que sim. Eu preciso voltar para a ilha. Eu levo você até lá. Me leva? Uhum. Vá depressa. Traga-o para cá. Para cá. Ei, Lia! É o meu irmão. Olhe. Justo. Nós viemos reivindicar esta área em nome da França. Por decreto do nosso rei, esta terra é França Antártica. E deste dia em diante, será considerada propriedade de sua majestade. Rendam-se sem lutar e serão bem tratados. Mas se desobedecerem minhas ordens, vocês verão a minha fúria. É o que é isso aí. Olhe, eu sei. Tchau! Eu vou... Tchau! Vamos embora. Cavaleiros, vamos embora. É uma emboscada! Uma emboscada! Atire! Seu Flores! Esta é a Irma de Deus! Por que recuaram? Você está bem? Estou. Venha. Eu achei que nunca mais haveria. Eu também. Que bom que você está bem. Eu só vim para me despedir. Mas por que? Será considerado um desertor para sempre. Eu não me importo. Não há nada para mim nesta ilha. O que estava fazendo com o menino francês na floresta? Ah, não quer responder? Manuel? Sim, senhor. Mate cinco deles e exponha os corpos. E o que eu faço com ela? Nós vamos deixá-la viva. Assim ela é mais valiosa. Viva. Voltou. O que aconteceu? Fui capturado pelos indígenas. E me levaram até o líder. Pailô. Pailô. Ele é francês. Mas acabou se tornando um deles. O que esses selvagens têm que tanto seduz esses homens? Pelo menos você escapou. Não escapei. Na verdade, cuidaram de mim. Me deixaram vir. Eu não sei o que faria se tivesse sido morta pelos selvagens. Não são selvagens. É o lar deles. Eu adoraria ter ficado com eles. Mas você voltou. Eu voltei por você. Colombe. O nosso pai está morto. Sabia que nunca mais o veríamos. Eu acho... que Vilcari não quer que eu seja um cavaleiro de malta. Eu preciso de bebida aqui. Eu preciso de bebida aqui. Não se mexa. O senhor da Silva. O senhor da Silva. O que nós temos aqui? Eu peguei esse aqui nos espionados, senhor. Eu não sou espião. Meu nome é Martin de Lacroix. Eu venho da Normandia. Ah, um dos espiões de Villegagnon, então. Márcio. Não, senhor da Silva, espere. Eu escapei da ilha. Eu vim para o mundo novo para tentar a minha sorte. Eu posso ser útil para o senhor. Como? Eu sei tudo sobre Villegagnon e suas intenções. Por favor. O que faremos em relação ao nosso problema? Problema? Eu sei que Clamorgant é um filho... e uma filha. Podemos manter o segredo, Almirante. Desejo-lhes boa sorte... numa ilha desse tamanho. O que sugerem que eu faça? Qual é mesmo o nome do homem que vive com os Tupinambás? Pailô. Pailô, isso. Volte e fique lá. Nós íamos ficar juntos para sempre, lembra? Nós iremos juntos. Sim. Quero você aqui. Por quanto tempo? Prometi não ficar longe dela de novo. Nunca. Garoto desaforado! Ela vai para o Pailô e você fica, entendido? Normandos. Normandos. Pensei sobre sua oferta. E eu quero lhe dar uma chance. Muito obrigado, senhor. Não se arrependerá. Mas antes... terá que provar o seu valor. Qualquer coisa. Como? Lute e mate-o. E se triunfar, fica com o emprego dele. E para o caisicol. Ha, o que vai para! Há, o que vai fazer? Tomei! A 라�u! Tomei! E a lágras! Tomei! 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 Ah, sim! O que foi? Pensou que podia roubar de mim? E nunca me desobedeça! Se eu mandar matar alguém, você mata! Bom, agora, ao trabalho! Tivemos em paz! Trouxe presentes! O que faz aqui, Vassilva? Eu trouxe trabalhadores para ajudar na fortaleza! Incluí mulheres porque os selvagens não suportam nossa comida! Escravos! Não se preocupe em relação a eles! Um escravo não é nem um ser humano! Há os que dizem que até mesmo os selvagens têm alma! É, de fato! Mas ficará com eles, porque eles ajudarão nos seus objetivos! Espero que sejam o bastante! Os índios acreditam no que eu acredito! Sabe? Que os deuses estão em toda parte! E isso nunca poderá ser dominado! E também sobre... Você sabe? O quê? Eles não têm nenhuma vergonha da vida, nem do amor! Pax, amigos! Pax! Noite clara hoje, não? É! Uma bela lua! Tudo quieto! Paraguaçu! Se não tivesse me acompanhado, não estaria aqui! Eu pedi para acompanhar você! A culpa não é sua! Seu irmão? Bonito! Farei o que puder para lhe tirar daqui! Entendido? Não é possível! É o que nós veremos! Esta noite, nós dois partiremos juntos! Eu tenho que levar os índios de volta para casa! Não podemos! Minha partida já deixará Vilganhon furioso e se libertarmos dos escravos! Tente entender, Just! Ela está aqui por minha causa! Estou aqui para render você! Para me render você! Sai daqui, garoto! Me chamou de garoto? Pegue a chave! Já vai! Já vai! Já vai! Já vai! Já vai! Rápido! Corra! Vão! 해서 mire! A vermelha está lá! Cadê a chave! Ih, dá! Ac worthy! have, tempo! Vou. Comer steel! Carrera! É para ir atrás da água! Corra, co�! George! George! Não! Coloque! Abaixe isso! Agora! Se minha irmã está morta, mate-me. Eu não me importo. Nunca morrerá... ...como um cavaleiro. Ari! Não toque nele! Calma. Leve-no daqui. Venha, levante. Vamos! Ievada! 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 Poli, puli... ...Pura, puli... ...pura, puli... ...Pararua... ...pura, puli... ...pura, puli... Amorim, amorim, amorim. Deus, dá-me força para prosseguir sem minha família. Não sei porquê, vossa ira recaiu tão forte sobre os que eu amava. Eu vos peço perdão pelos meus pensamentos em relação a minha irmã Colômbia. Meu amor por ela. Eu não tive a capacidade de dar-lhe um enterro digno, então eu peço, permita que ela descanse ao lado do papai, no céu. Ah, aí está você. Como se sente? Bem melhor. Obrigada por cuidar de mim. Você viverá aqui conosco. É o que o Ville Gagnon queria. Voilá. Linda. Obrigada. Esta é para o rei. E esta é para Calvino. Calvino? Sim. Ele enviará homens. Mas e as nossas grandes divergências? Verão o que estamos construindo aqui. E que estamos criando uma colônia para nós e para eles. E também não significa que eu seja protestante, mas há coisas que eles dizem que eu concordo. Então, concorda com essa gente que finge saber a melhor maneira de servir a Cristo e rejeita aqueles que pregam de outra maneira? E os nossos papas, banhados de ouro, dividem o mundo entre eles apenas para enriquecer. Cabe a nós julgar os nossos líderes deveria lembrar uma passagem de Lucas. Não julgue e não serás julgado. Seria bom se o senhor lesse o livro de Calvino. Está prestes a embarcar na missão mais importante de sua vida, padre. Padre, nossas vidas estão em suas mãos. Não. E são nas mãos de Deus. E que ele esteja com o senhor, padre. Padre, adeus. Adeus. Almirante. O navio vai partir de vez, Almirante. Outros virão em seu lugar. Agora não temos como voltar. Um cavaleiro de Malta não recua. Nunca. Preciso voltar à ilha. Para tranquilizar o seu irmão? Nunca nos separamos. E o primo da Paraguaçu o viu. Mas pelas leis deles, você é fugitiva. Dê a ele tempo para compreender quem ele é e como se sente. Seja paciente, minha flor. Quando vê o próximo sofrendo, por que a sua alma não sofre? Porque está morta. Capítulo 1. Com quem não deve falar para que renasça na vida cristã? Com monges que estão cheios de ódio e inchados de... Sua própria importância. Capítulo 2. O navio se aproxima! O navio! Bem-vindo. Bem-vindo à França Antártica. Almirante? Ao seu dispor. Richer. Pierre Richer. Ministro de Deus. Soldado a serviço do Senhor. Calvino lhe mandou lembranças. Eu sabia. Os navios do rei estão a caminho? Sua majestade católica, Henrique II, foi ferida em um torneio. A lança do oponente furou o seu olho. O rei está morto. E o novo rei? Ele tem 15 anos. Seus interesses agora são os interesses da mãe, Catarina de Médici. Mas o senhor trouxe soldados. Não exatamente falando. Estes são soldados de Deus. Irão nos ajudar nos interesses comerciais do mundo novo. Eu havia imaginado que... a França Antártica estivesse mais desenvolvida. Há mais desenvolvimento do que pode ver. Eu lhe garanto, senhor. Capitão Dom Gonzague de la Cruz ao seu dispor. Muito prazer. As mulheres provaram ser mais fortes na travessia do que um dia podíamos ter imaginado. É isso. Não há lugar atrás dos mouros? Não. E que tal uma boa refeição, selando a nossa aventura conjunta? O senhor trouxe vinho? Vinho? Tudo bem. Ainda tem um pouco. Por aqui. Bela aparência. Eu guardei um excelente vinho francês para esta ocasião. É uma comemoração. Vinho é permitido. Com moderação. Essa é a Abigail. Casada com... João. João. Conheceram-se a bordo. Há muitos outros casamentos. Temos homens prontos para casar. Casamentos. Fará as honras, vice-lumirante. Certamente. Nosso Senhor. Abençoai a comida e os que a prepararam. Dai pão aos que precisam. E acolhei nossos amigos que confiamos ser as sementes de nosso crescimento. Amém. Amém. Alguns precisam mudar de comportamento com as mulheres. Estão apenas se conhecendo. Eu sou justa. Odd. Você também é cavaleiro de Malta? Não. Mas vejo que pergunta como se os temesse. Disseram-nos que eles são os punhos da igreja. E vocês, reformistas, não estão igualmente convencidos de sua doutrina? Sou apenas uma mulher. Mas eu sei que Calvino fala sobre não suportar a corrupção na igreja e se Deus já decidiu se vamos ser salvos ou não. A corrupção se apresenta de várias formas, jovem. A corrupção está na raiz da igreja. O nosso movimento foi uma reação à venda de indulgências. A ideia de que um pecador pode comprar um pedaço de papel da igreja ao invés de fazer o bem ao próximo é um absurdo. Mas a predestinação de Deus significa que sabemos quem será salvo. Mas como? Esse é o maravilhoso truque do calvinismo. Quem escolhe? Calvino sim, Deus não. Não sei se gosto do seu tom, Almirante. Calvino é um grande homem. O senhor veio para se juntar à colônia ou converter a todos? Estou começando a me perguntar, por que viemos? Leva um certo tempo para se adaptar à dureza do lugar, mas não se desespere. Há uma vitalidade neste lugar que sei que arrebatará você. Eu só quero deixar a violência e a perseguição da Europa para trás. Você tem vontade de ter uma família? Por que pergunta? Procura uma noiva? Ah, não. Não. Desculpe. Eu só perguntei... Sim, eu quero ter uma família. A minha foi massacrada por causa da fé. Quero continuar a linhagem para honrá-los. Minha irmã foi morta depois que chegamos. 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 Veja, Pai Lô. Venho com saudações de Sua Majestade, o Rei da França. Ah, então o Rei está sabendo de mim? Escondido do outro lado do mundo, como estou? Como representante dele, eu sei do Senhor e de sua influência. Sou o vice-almirante Nicolás de Ronde. Fique. Bem, então venha. Deixe-me mostrar a terra, almirante. Obrigado. Fique comigo. Vim dar-lhe a oportunidade de redimir-se. Durante anos, escondido aqui, tornou-se um desertor para o seu país. Ah, essa oferta permitirá que eu me redima aos olhos de Deus, bem como aos do Rei da França? Certamente. O Senhor quer que eu faça uma aliança com uma das tribos, para que tenha uma chance contra o da Silva. Agora, almirante, este é o meu país, e este é o meu povo. Me ajudará? Está tarde. E a selva pode ser perigosa quando escurece. Fiquem conosco esta noite. Será uma honra. Venha comigo. Almirante, 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 por que mentiu para mim? Veja como fala. Eu sinto muito, Senhor, mas mereço uma explicação. Por que disse que minha irmã estava morta? Seus sentimentos por ela seriam a sua ruína. Isto não é o Senhor quem decide. Não vou ficar de braços cruzados vendo isso acontecer a outro clamorca. Não vou ficar de braços cruzados vendo isso acontecer a outro clamorca. Afinal, qual o sentido desta dança? É a celebração da fertilidade das mulheres da tribo. membership. Amém. 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 Ah, 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 ah. Preciso de uma resposta, nos ajudará. O que uma tribo indígena receberia em troca? Bem, nós podemos trazer alguns presentes. Eu vi muita gente vir a esta terra, fazer promessas, incutir a religião nas pessoas, deixar bujigangas em troca de nossas árvores e escravizar os índios. Vocês não vieram para estas terras para formar um lar. O senhor veio para dividir e conquistar. Eu lhe digo, a única coisa que pode oferecer aos índios é a dizimação. Então não, almirante. Eu não vou ajudá-lo. O senhor não faz ideia do que eu vim fazer aqui. Por que não tentou enviar-me uma mensagem? Porque você iria querer me encontrar. É claro que iria. Era muito perigoso. Achei que tivesse morrido. Eu não posso. Eu não posso. É contra Deus. Você já virou um cavaleiro? Não, não. Ainda não. Mas somos nós. E isso é um pecado terrível. Não acredito mais em pecado. Como pode dizer isso? Isso é uma blasfêmia. A igreja nos faz acreditar que a natureza humana é má. Não é verdade, Just. Quem a fez pensar desse jeito? Pai Loh me ensinou como viver. E a má. Eu conheci uma moça. Estou pensando em pedi-la em casamento. Não quer formar uma família? Encontrar seu lugar num mundo novo? Encontrei o meu lugar. Eu também. Encontrei o meu lugar. O que faz aqui? Eu vim para dar um aviso. A capitania foi concedida ao João. Os navios estão para chegar. E com tropas. E ele tem 800 tupiniquins que lutarão ao lado dele. Quando será o ataque? Eu não sei. Mas dois emissários chegarão aqui em 12 horas. Por que você está me dizendo isso? Porque no barco, vocês me salvaram. E se alguma coisa acontecesse com vocês, eu jamais me perdoaria. Foi no ano em que minha filha casou. E foi morar em Lisboa com o esposo. Imagino que ela não esteja muito feliz. Parece que a sua confiança em Martã compensou. É depois daquela curva. Estamos chegando. Pare! O que é isso? Não se mexam! Contem-nos o que queremos saber. E viverão. Mãos ao alto! Mãos ao alto! Quando será o ataque? E de onde é que virão as forças? Não se mexam! Agora você. O ataque será em uma semana. 24 navios de Portugal chegaram na costa. A tribo indígena está se preparando. Vocês irão morrer. Você primeiro. Não. Deixem que vão. Isso para com que se sinta melhor. O que o Velhigagnon queria de nós? Que o ajudássemos a realizar seu sonho de conquistar o continente. Mas se não os ajudarmos, os portugueses não vão matá-los? E quando os portugueses derrotarem os franceses, o que os impedirá de nos atacar? Nada. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Quietos! Quietos! O que está acontecendo? O que houve com ele? Ele está sendo castigado por ter assediado uma de nossas mulheres. É verdade? Não, senhor. Nós nos amamos. É? Sim, senhor. Nós nos amamos. Eu não permitirei. Não fugimos da perseguição na Europa. Muitos membros de nossa igreja não morreram queimados na fogueira para ter nossa fé diluída pela miscigenação. São todos franceses. O senhor nega que somos irmãos sob a mesma bandeira? Não, senhor. Não nego. Creio que o seu país seja mais importante do que a religião que pratica. Vocês vivem a fé de vocês. Nós vivemos a nossa. Dividimos a ilha em duas. Não ouviu uma palavra do que eu disse? Nós construímos isso com suor e sangue. E enquanto eu estiver nesta ilha, este homem pode casar-se com essa mulher. Eu não vou ceder àquele louco. Mandarei as mulheres para a França antes que se casem. Mas essa carta, acha uma boa ideia? O da Silva entenderá que tem tudo a ganhar conosco. Que Deus os abençoe nesta missão e os proteja do mal. Amém. Trumam um mundo onde nenhuma raça possa ditar como a outra deve viver. Onde a espiritualidade e a sabedoria tomarão o lugar da crueldade e da ignorância. Um dia, chegaremos lá. Infelizmente, não estarei lá quando achar em tal lugar. Mas eu sempre sejarei por vocês. Onde a espiritualidade e a sabedoria tomar o lugar. As tribos se reunirão na costa e os soldados do miserável reino de Portugal em breve chegarão. Saúde! Saúde! O que foi? Senhor da Silva, eu venho como... Cale-se! Cale-se! Procurou o inimigo, ofereceu-lhe aliança. O que tem a dizer em sua defesa? Tinha que fazer algo. Está louco se acredita que viveremos segundo suas regras? Por que é tão difícil de acreditar que os motivos para estabelecer essa colônia são altruístas? Suas ações foram traiçoeiras e será julgado segundo as regras. Tire esse homem de perto de mim. Vamos. Queimará no inferno. Depois de você. Se executar Rishi, haverá uma guerra. Protestantes contra católicos. Temos muitas armas, pólvora e munição. Já sinto o gosto da vitória. Só tem uma coisa me incomodando. Já faz alguns dias. E o que? Como o Villagagnon sabia dos emissários. Agora não vai haver mais surpresa. Só duas pessoas tinham essa informação. Você me traiu, não foi? Sabe o que merece? Não fará isso. Não farei? Não fará. Eu me tornei este maldito país. O Brasil não pode ser morto, portanto eu também não. Nós somos um só. O Brasil não pode ser morto, portanto eu não. Demoraram. Vamos, rápido. Este nosso jovem amigo aconselhou perdoar seu líder. Eu apenas consigo ver as ações dele como traição. Planejou destruir nossa colônia ao invés de fortalecê-la. De um lado, ele proíbe a união entre um homem católico e uma mulher protestante. E do outro, ele mesmo tenta formar uma aliança com os inimigos portugueses. Iremos cuidar do da Silva de uma vez por todas hoje. Iremos combater como franceses. Católicos e protestantes lado a lado. Unidos por uma bandeira. Almirante, enquanto a Richer. Devia cortar sua cabeça. Mas se eu lhe perdoar, ficará conosco. É o líder. É o líder. Libertá-lo. Martan? O que faz aqui? O da Silva me quer morto. Ele descobriu que eu estava espionando. Você está bem? Estou, sim. Senhor, as armas e a pólvora estão na cabana. O que eu estou querendo? Well, o lugar? Esse é o rogue. Onde melhor? Vamos ir embora. Vamos ir embora? Vamos sair. iPhones ir embora. É o deus dos escravos. O que é isso? Volte! 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 Vamos! 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 A França nunca se estabelecerá no Brasil. Você e eu somos iguais. Eles nos mandaram para viver com os selvagens e pagãos para apodrecer. Liberte-me, Vilha Gagnon. Você ficará no inferno. Vamos lá. Termine o trabalho. Mate-me! Justo! Olhe! Justo! Olhe! Justo! Quem é ela? Justo! Essa é minha irmã, Colombe. E essa é Odi. Olá. É um prazer, Odi. Ela é selvagem? Quer dizer índia. Eu adoraria ter essa honra. Mas não. Eu ainda sou uma francesa. Uma pena, não é? Falou com ela sobre nós? Ela é minha irmã, Odi. Pode vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Juste, Clamorgan. Aproxime-se. Cavaleiro? Nós estamos aqui para fazê-lo um cavaleiro de Malta. Fez por merecer virar um membro da Ordem. Seu juramento. Eu memorizei quando eu era pequeno. Minha vida toda eu sonhei em virar um cavaleiro de Malta. Como meu pai. Mas desde que vim para esse mundo novo, conheci Odi. E pessoas que são diferentes, mas igualmente boas como todos nós. Uma coisa mudou em mim. Minha primeira memória da infância é que o meu coração era cheio de um profundo sentimento de amor. Mas se esse amor não for dado à pessoa certa, fica um sentimento confuso. Quando cresci, pude ver o que era o amor pela primeira vez, quando vi a mesma compreensão nos seus olhos. e o que era o amor pela primeira vez. Mas... como as relações... entre católicos e protestantes, às vezes esse amor pode ser considerado tabu. Aconteça o que acontecer. Jamais amarei outra como eu amo você. E por essa razão, hoje eu quero pedir... a mão de ódio em casamento. Sinto muito, mas não faria o juramento. Sinto muito, mas não faria o juramento. Eu queria falar sobre esse casamento... antes que os portugueses cheguem até nós. De acordo. Sinto muito, o Santo Crisma. Eu mesmo o preparei com sal, azeite... e saliva. O que pretende fazer com isso? Ungir a noiva e o noivo para purificá-los diante de Deus. Serão seus filhos queridos. O Santo Crisma... também protege dos atritos conjugais. Não. Como assim não? Não tocará ódio com isso. A unção do Santo Crisma... é tida como o corpo de Cristo. Uma condição sine qua non para a Mãe de Deus... proteger os casamentos. A comunhão, é claro, eu aceito. É um símbolo. Não, não é um símbolo. Esta hóstia contém o próprio corpo de Cristo. Concordo, é insubstância. Maravilhoso. Substância. É o que eu quero. Substância. Tenho fome dele. Quero entrar em seus músculos. Quero beber seu sangue. Quero festejar em sua carne. Quero... Cristo... Isso lhe assusta? Ficou louco? Richer. Sinto-me bem e são pela primeira vez depois de muito tempo. Por favor. E tem razão. Eu não vou deixar o garoto casar-se com essa mulher. Mas, Almirante... Não se lamente por não se casar hoje. E se tiver que casar... casa-se com Colombo e mais ninguém. Odi. Vem comigo. Veja o que fez. Just, traga Colombo. Quero conversar com vocês. Eu tenho motivos para não lhe deixar casar com Odi. Mas o senhor havia apoiado o casamento interreligioso. Não tem nada a ver com religião. Houve um tempo... que eu desejei que não tivesse nascido. Imagino ter culpado vocês pela queda de um grande homem. Sim, eu escutei isso. Obrigado. Mas agora eu o vejo em você. Nas escolhas que faz. Vocês não são irmãos. O quê? Mas isso não é possível. Sentem-se. A mãe de vocês... era filha de um taverneiro em Livorno. Quando você nasceu, ficou com ela. Alguns anos depois... Clamorgan e eu... estávamos na Itália. Depois da batalha de Ceresole. Passamos por uma cidade massacrada. Escutamos um bebê chorando. Era você. Eu? Eu disse que a deixasse lá. E por que esperou até agora para nos contar? É... Eu queria que você... se tornasse ele. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Não é meu costume virar as costas para o inimigo. Nem é da minha natureza fugir. Mas 24 navios portugueses estão descendo a costa para nos atacar. Se ficarmos, pereceremos. Abandonaremos a ilha ao amanhecer. Peguem só o que puderem carregar. O seu discurso para eles... não fez sentido para mim. Não sei se somos bons. E se formos e os outros ao nosso redor. Estávamos próximos a fundar uma base francesa aqui. E eles destruíram. Isso me enche de uma raiva incontestável. Então... Talvez fugir não seja a resposta. Estoujei em passou-se. Eu não vou... espera-se, não foi. Eu nem desculpe-se. Desculpe-se. carregou... Somos cavaleiros. Seria uma lástima se ninguém ficasse para saudar os portugueses. O meu pai sempre me dizia que o futuro da humanidade está nas mãos daqueles que nele acreditam. Parece que agora eu perdi a fé em tudo, exceto em Deus. Mas acredito em vocês. Talvez vocês e os seus filhos construam algo aqui. Não apenas com o arado e a espada, mas também com a razão. E com a razão mudar o modo de pensar da humanidade. Para que um mundo novo seja possível. Vão com Deus e vivam bem suas vidas. Viveremos, Almirante. Você seria um cavaleiro formidável se não fosse o problema óbvio. Cuide bem do garoto. Ele vale muito. Sim, Almirante. Cavaleiros! Agaruluz e saluz! 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 Oremos! Um dia chegaremos lá. Mas não antes de uma grande e violenta reviravolta levá-los à beira do abismo. E quando isso acontecer, vocês devem escolher o perdão e a vida ao invés da morte. Infelizmente, não estarei lá quando acharem tal lugar. Mas eu sempre zelarei por vocês. Ville-Gagnon e seus cavaleiros perderam a batalha para proteger o forte. Ele sobreviveu e fugiu para a França, onde lutou obsessivamente ao lado de católicos nas guerras religiosas que duraram mais de 30 anos. Juste, Colombe e os outros colonos se uniram aos índios e prosperaram na ilha até se tornarem os próprios donos dela. Há dias que vêm e só vêm. E dias que vão e só vão. E eu sei também só tenho que passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.